A POSP fez uma manifestação no sábado, né? Foi, foi no sábado. Contra a volta às aulas. A equipe foi lá ver como é que foi essa manifestação. Pode soltar. A POSP participa nesse sábado de mais um ato a favor da vida, pelo auxílio emergencial, contra o retorno das aulas presenciais, pela saída do presidente Bolsonaro e por vacina para todos. Dessa vez, a saída, a concentração foi aqui, na Estação da Paulista, onde houve também um pedágio de alimentos para arrecadação para famílias carentes cadastradas na A POSP. Essa luta, ela é uma luta que nós iniciamos desde o ano passado e que o governo no estado de São Paulo peitou, né? Agora, a gente está assistindo a cada dia o aumento do número de professores infectados. Eu fechei o dia de ontem com mais de 700 infectados, né? Em mais de 400 escolas. Isso é muito preocupante. E eu continuo a dizer, pelo amor de Deus, pais, não mandem seus filhos para a escola, né? E os jovens que não vão, porque a aprendizagem, né? A gente recupera, vidas não. Nós temos a vida inteira para recuperar. Agora, tem um outro movimento que fala o seguinte, ah, como é que fala? O futuro está próximo. Ótimo, o futuro fazemos sempre. O futuro tanto está longe para quem é idoso, nós temos que assim pensar, porque ninguém vai morrer. O futuro está próximo, porque quem foi para a escola, né? A cometer do vírus, aí tem um futuro, a morte. É isso? Não. É um assinado, um tratado da morte. Então, por isso que a POS está muito dura nessa luta, né? O secretário fala, eles estão derrotados. O derrotado é ele, que não conseguiu pôr 5% dos alunos nas escolas, né? Porque nem a população confia nele. Aí é que está. A população confia nos professores. Quando os professores falam, não mandem seus filhos, eles não estão mandando mesmo, né? E essa semana nós recebemos um documento absurdo, que é de declaração de abrir mão de qualquer, qualquer culpabilidade para com o Estado no que diz respeito. Se você pegar a doença aqui, né? Faz o seguinte, assine que o governador não tem culpa, nem o secretário tem culpa, né? E também abre mão de entrar com ação judicial contra o Estado. Absurdo, né? Então, isso a gente já denunciou para a imprensa, eu devo estar mandando para vocês. Esse comunicado que é feito à população para ser assinado, tá? Porque isso, para mim, eu acho que fechou a semana com... Falei, não, não precisa mais nada. A pessoa não tem direito a defender a vida, também não tem direito a culpar ninguém, e ela também não tem direito a recorrer de nada. O que ela é, então? Nada? Então, nós estamos cobrando do governador isso. Bebel, lembrando que a POSP, claro, essa ação de arrecadação de alimentos e distribuição para famílias carentes, ela tem um cadastro, né? Isso vem fazer... A POSP faz corriqueiramente, mas claro que durante a pandemia isso aumentou, e hoje também acontece aqui um pedágio solidário para também encaminhar alimentos, roupas, mantimentos para essas famílias carentes aqui da cidade. Sim, é isso, mas a POSP também, ela já tem um cadastro, né, que eu já falei. A gente tem recebido, nós vamos marcar a entrega dessas cestas, né, nos bairros mais carentes, preferencialmente lá, né. E quem está se cadastrando é o que, porque está precisando muito mesmo, né. A gente pede isso, inclusive. Então, a gente vai estar entregando, sim, essas cestas. Bebel, só lembrando também que essa semana a gente divulgou no programa, né, duas verbas que foram destinadas aqui para o município para a reforma de duas escolas e também para a Santa Casa. Queria que você falasse um pouquinho dessas verbas também. Então, foram 200 mil, 100 mil para a escola Abigail Grilo e outros 100 mil para a escola Afonso Fioravante. E mais 358 mil para a Santa Casa de Misericórdia aqui de Piracicaba. Porque são nas Santas Casas que tem o atendimento da população, gente, porque ela tem mais de 80%, 90% dos usuários do sistema único de saúde. Por isso a gente mandou para a Santa Casa. Faço isso de peito aberto, como vou fazer. Ah, e para a ONG CASV também, mandei de 75 mil e mais uma outra ONG também, né, para a gente poder ajudar também, né, essa população que fica sem direito nenhum, que são LGBTQIA+, ter uma política instituída. na ONG CASV, é importante ouvir até o Anselmo, né, ele tem lá toda uma trajetória, acho que também cobrir, porque ele mostra para a gente como é feito o teste, tudo certinho, tá? Muito legal. Assim, são, acho que são coisas necessárias, são políticas necessárias, né, para toda a população e aquelas que, da diversidade também, que aí estão, né, marginalizadas. Tá aí, então, a POS se manifestando, né, contra o retorno das aulas presenciais. Campinas, Campinas voltou aí ao estado, né, vermelho, das 21h às 5h da manhã. Campinas teve aumento de casos. Piracicaba também não está longe disso, não. Araraquara fechou geral, gente. Araraquara, nem posto de gasolina, nem mercado aberto. Araraquara, interior de São Paulo. Teve 30 casos dessa nova variante, já estou chamando a variante brasileira, que ela já se transformou já pela segunda vez. A coisa não está fácil, gente. Pois não, Maria? Neto, e olha, a POS, a gente falou aí das doações, né, que eles sempre fazem, eles têm um cadastro grande de pessoas que eles doam alimentos, cestas básicas. Se você puder doar algum alimento, que a POS está juntando alimentos, né, para a cesta básica dessas famílias, você pode entregar na Rua Governador Pedro de Toledo, número, tá aí, né, na tela, número 1765, é no centro da cidade. Eles estão recebendo alimentos lá das 9 da manhã até as 17 horas. Então, se você puder colaborar, a POS tem um cadastro de várias famílias necessitadas aqui da nossa cidade. Eles preparam, você pode levar um pacotinho de arroz, né, Neto, um óleo, não tem problema, que lá eles vão juntar, eles vão separar e vão fazer cesta básica para em breve estar fazendo mais entregas. Muito bom. Tá aí, então, a POS no programa Piracicaba agora. POS no programa Piracicaba agora.